Fala galera, eu sou o Breno Evaniano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Galera, é o seguinte hein Nesse vídeo eu vou fazer uma coisa que eu acho que eu nunca fiz com ninguém Acho que eu nunca fiz, é uma trollagem muito legal Como vocês virem no título, eu vou tentar vender a Porsche nova do Reinaldo na OLX Exatamente, o Reinaldinho, pra quem não sabe, ele comprou uma Porsche E ele tá um amorzinho com essa Porsche, entendeu? Não deixa ninguém fazer nada e tudo mais O que eu tava pensando em fazer? Como ele acabou de comprar, eu vou tentar acabar de vender Vou vender, fazer um anúncio falso ali na OLX Falando que eu vendi a Porsche dele por um preço muito abaixo do preço real Eu pego a Porsche e coloco que ela vale, sei lá, uns 6, 50 mil Preço muito abaixo do que ela realmente vale Pra ver se vai começar a chegar umas mensagens, entendeu? E aí chegando essas mensagens, a gente vai ver qual vai ser a reação dele quando ele receber essas ligações Enfim, eu expliquei o vídeo, o vídeo é basicamente esse Então, agora é a parte de vocês, entendeu? Deixa o like aí pra mim Desce aí, aperta no botão de gostei Vamos deixar bastante like nesse vídeo Se inscreve no canal também, vamos se inscrever Vamos bater aí, tamo quase batendo 1 milhão de inscritos Vamos lá, 1 milhão de inscritos é a meta Demorou? Se inscreve no canal Se você não for inscrito, me segue no Instagram Que é isso que tá aparecendo aí pra vocês Eu faço muitas brincadeiras lá no meu Instagram Inclusive em alguma das trollagens que vai sair aqui no canal Eu posto elas também lá no Instagram Algumas partes dela que não saem aqui no vídeo Que saem só no Instagram Então me segue no Instagram Que é isso que tá aparecendo aí pra vocês Demorou? Eu tô dormindo aqui na casa do Enaldo Por isso que eu vou fazer essa trollagem Por isso que eu tô fazendo várias trollagens com ele, entendeu? Enfim, chega de bater papo Eu vou explicar como é que vai funcionar essa trollagem O Enaldo está dormindo no quarto dele E eu estou dormindo aqui no quarto de hóspedes, entendeu? Eu vou tentar ir lá pra mostrar pra vocês como que ele tá dormindo Por quê? Porque provavelmente a chave do carro dele vai estar com ele Porque a chave do quarto dele sempre fica com ele Eu tenho que entrar lá sem acordar ele Pegar a chave do carro e ir até o carro pra tirar as fotos e tudo mais Porque pra ter um anúncio de venda Você tem que ter umas fotos do produto, né? Então eu não vou tirar fotos só do lado de fora Eu tenho que tirar umas fotos do lado de dentro também e tudo mais E pra isso eu vou precisar da chave Eu vou tentar entrar lá sem ele ver e pegar essa chave dele Demorou? Então vamos lá comigo Ele tá dormindo mesmo Tenta fechar a porta Boa Olha isso, galera Olha isso Eu tentei acordar um pouquinho mais cedo justamente Ele não veio pegar a chave dele Tá, pelo que eu já percebi A chave dele tá bem aqui Olha isso, galera Olha isso Nossa, que chave bonita Olha, meu vermelho brilhante Com o chaveiro Nossa, vermelho também Esse carro Meu chave dele Sério Meu chave dele tem uns cachorros latindo na rua Eu tô com medo desse cachorro acordar ele Eu vou lá logo tirar foto desse carro Já volto, Hernando Já volto Olha isso, galera Ele só tinha aquele Mas agora ele comprou esse Olha isso Isso aqui é carro, velho Se eu coloco esse carro na LX Por um preço barato Eu tenho certeza que muita gente vai chamar Porque quem não ia querer ter uma Porsche dessa Por um preço muito barato, velho Não tem jeito Não tem jeito Muito menos da metade do preço Olha isso, galera E agora eu tô com a chave aqui, né Vamos abrir Vamos ver se a chave tá funcionando mesmo Tá funcionando direitinho Então vamos começar a tirar as fotos agora Vamos lá, eu vou tirar uma fotinha aqui do lado Tirar uma fotinha dessa frente maravilhosa E tirar uma fotinha também dessa traseira, né Porque Porsche é Porsche Vamos agora tirar do interior Lembrando, galera Que eu não posso demorar muito, tá Porque senão ele acorda lá Viu tirando foto Não vai entender nada Vamos tirar foto aqui do interior Sei lá Tirar uma fotinha aqui do volante mesmo Dos bancos de pertinho Que eu vejo que os anúncios de carro Tiram foto do banco Pro pessoal ver de que é feito Do cinto vermelho Enfim, galera Eu acho que eu tenho foto suficiente Acho que já dá pra fazer a trollagem direitinho Então agora Vamos lá pra OLX Ó, vamos lá Aqui na OLX A gente vai escolher a foto Beleza Coloquei aqui as fotos Olha só Tá até carregando aqui roxinho Vou ficar até aqui mais perto do carro Pra gente conseguir ver direito, ó Tá carregando aqui o anúncio O título vai ser O nome do carro, né Porsche Boxster Vou colocar só isso mesmo Bem simplesão Descrição Preciso vender rápido Porque aí o pessoal Vai começar a chamar muito rápido Categoria Autos Carros Beleza Categoria de carros Tem que deixar isso claro Eu vou escolher aqui a marca da Porsche Modelo Boxster Enfim, galera Não vou mostrar isso porque é chato Eu vou criar todo o anúncio aqui Daqui a pouco eu volto com vocês Beleza, galera Anúncio criado E agora Publicar Foi Agora deve demorar aí uns 15 minutos Mais ou menos Eu acho que pro anúncio e pro ar Não sei como que funciona direito Mas Agora Eu vou voltar com vocês Quando começar a chegar Ligação Pro quarto do Enaldo Pro celular do Enaldo Provavelmente ele já vai ter acordado Porque eu vou chegar ali Vou acordar ele E tudo mais Pra ele já preparar E aí quando começar a chegar as ligações Eu volto com vocês Ô Enaldo Sério mesmo, véi Acorda aí na moral Enaldo Enaldo Acabei de te acordar Você dormiu de novo, véi Mano Enaldo Meu Deus, mano Você dorme demais, véi Deixa eu dormir, véi Na moral, véi Não, acorda aí Sério mesmo Já tá tarde Não, na moral Deixa eu dormir, sério Mano, tô falando sério Não, não Não tem nada pra fazer hoje, Bremen Dobra também, véi Você tá sendo bobo de não dormir, mano Mano, que bobo Tem coisa pra caramba pra fazer Não tem coisa pra fazer, véi Tem nada, mano Renato, sério mesmo Acorda aí, acorda aí Vão lá Não vou acordar Vão tomar um café lá Não vou tomar café Você não vai acordar Você não vai tomar café Deixa eu dormir, Bremen Deixa eu dormir, véi Caraca, mano Deixa eu deixo Mas o que que tem A gente lá tomar um café Vou tomar, toma lá Ó Que isso Estão te ligando aí, ó Tá vendo, vai ter que acordar Vai ter que acordar Vai ter que acordar Não tem jeito O que? Alô Oi Tá vendendo um carro? Não Não, é engano Não, com certeza Você ligou no número errado Não, não Não, eu tenho Mas eu não tô vendendo, não Quem quer, Renato? Quem quer? Seguindo, a cara da pessoa Eu tava engano Me engano, doido Como assim? É, a pessoa veio querendo Falar que eu coloquei meu carro Pra vender no OLX Sério? Sei lá E o carro era parecido com o meu Fraga Então tu acha que a pessoa Pode ter confundido Ah, alguém deve ter anunciado Com o número errado Aí colocou o seu número Não, não tem como se não, mano Com o meu número Ninguém tem número não Pode ser alguma pessoa Lá na concessionária Que eu comprei o carro Pode ter confundido De novo? Mano, quem que deve ser? Oi Não Sério? Não, eu não tô vendendo carro nenhum Eu tenho certeza O carro é meu? Como é que eu não tenho certeza? Eu tenho certeza É engano Eu não tô vendendo carro nenhum, não Que vim pra olhar o carro Tô falando que eu não tô vendendo o carro Porque eu não tô vendendo o carro não Aí, é engano Não, é engano É engano É engano Meu Deus Mano, que isso Do nada apareceu um anúncio seu na internet Vendendo seu carro Mano, na OLX Alguém colocou e tá falando Tá com o meu nome Um carro aparecido com o meu Mano, você deve estar vendendo esse carro Vendendo como, Bray? Pelo amor de Deus Vendendo como? Às vezes sonâmbulo Você era de noite Você acordou Ah, Bray, eu nunca vi o sonâmbulo entrar no site Anunciar Tem foto do carro lá ainda que eu tô falando Tem foto do carro? Tô descrevendo o carro pela cor Não é possível, mano Não é possível, mano Não é possível, mano Se for de novo Nossa, velho Não tô vendendo carro nenhum no OLX Não, não tô vendendo Porsche Não Não tô Não tô É engano Me responde um negócio aqui Por onde você achou esse anúncio? Não, mas como é que você achou? Não, mas tá certo Você não tô vendendo carro nenhum, não Não, ué Não, pode deixar que eu vou Eu vou dar um girinho Tirar esse anúncio de lá, tá? É engano Não tô vendendo carro nenhum Boa tarde Que isso, velho Não tô acreditando não Que isso, mano Acabou de se ligar E já tão ligando de novo Já desligou Desligou de novo? Desliguei Ah, eu não tô me ligando por engano, velho Que isso, velho Eu não tô acreditando não Eu quero dormir E tão me ligando por engano aqui Já sei Entra na OLX e vê Será, mano? Mano, eu entrei e vê Não sei se foi alguma coisa Ah, não Eu não tô entendendo não Posso te falar? O que? Será que isso? Você sabe quem anuncia meu carro? Sei Quem foi? Nossa, eu vou ficar muito bolado Foi eu Hã? Você anuncia meu carro na OLX? Anunciei Por que você fez isso, Brennan? Mano, eu peguei a sua chave Que está aqui enquanto você dormia Fui até o carro Abri, tirei foto Mexi no carro inteiro Postei lá na OLX Por que você fez isso? Pro povo começar a te ligar E ia se assustar Pelo amor de Deus, mano Nossa, eu queria dormir E um monte de gente aleatória Me ligando, entendeu? Sem entender nada Nossa, velho Você assustou? Você assustou? Não assustei não Na minha cabeça eu pensei É engano O povo está doido É um carro parecido com o meu Mas com certeza não é o meu Eu não anunciei Mas era exatamente o seu O seu E se alguém vinha adquirir o meu carro? Eu ia vir e olhar no seu carro Eu ia colocar o meu endereço no OLX Você colocou o meu endereço lá? Ih, eu acho que eu coloquei Não, então tira, mas está doido Coloquei o seu endereço, o seu número Ô, Brennan, tira isso aí, mano Você está doido Vai vazar meu número, vazar meu endereço aí? Nossa, Deus do céu Eu vou deixar ela mais um pouquinho Não, porque deixar ela mais um pouquinho, Brennan? Só para ver Às vezes alguém está ligando Eu vou, não, calma Calma, pronto, estou tirando Vai, tira mesmo, deixa eu ver Calma, peguei o celular Pode deixar que eu vou tirar agora, tá? Pode ficar tranquilo Não, mas eu quero ver o anúncio apagado Aí, ó Pronto, está vendo? Apagou mesmo? Apagado, está vendo? Minha lista de anúncios Se eu não me ligar de novo Posso ficar muito boa lá do conselho Pode ficar, você viu minha lista de anúncios? Está vazia É, demorou Não, mas vocês não podem fazer não Anúncios tem dos outros Se eu vou saber, mano Pelo amor de Deus, Brennan Se você gostar Que eu pegasse, tirasse o seu fote de sua casa E anunciasse ela Eu ia odiar Pois é, eu vou fazer Não vai fazer não Vou anunciar a sua casa Não vai Não vou pra você deixar de ser bobo Sabe por que não vai? Vou Porque senão eu vou anunciar seu outro carro também Eu vou anunciar a sua casa Pra você deixar de ser bobo Meu cara, eu tiro e escondo Sua casa não É, eu vou anunciar a sua casa Com todo mundo lá dentro Quero venda Vou colocar o endereço Você pode ir Visita aberta Você vai ver Não vai Vou Não Eu vou Se você não vai fazer isso Pode parar, pode parar Nem com essa vingancinha, hein Não Que foi só por um momento Tudo que eu queria era dormir um pouquinho Você vem aqui, me acorda Você bota o jogo pra me ligar Olha lá, o povo tá até te mandando mensagem Toda hora chega a mensagem A ligação de uma pessoa diferente Mesmo depois que você apagou a anúncia Mas às vezes é a pessoa que salvou o seu número E só foi mandar mensagem Acorde Nossa, Brilha, velho Eu tô muito bolado Sério Eu tô muito bolado Eu tô bem conformado com essa situação Mano, eu tô de cara, velho Deu certinho Começou a ligar Justo na hora que eu tava acordando ele Eu não sabia que ia ligar rápido assim Aí na hora que eu tava acordando ele Começou a ligar já, velho Meu Deus do céu Você tá rindo, né? Você tá rindo porque não é com você Eu quero ver quando anunciar a sua casa Você vai gostar Quero ver se explicar isso pra sua mãe Tem gente ligando Gente, isso não vai acontecer Pode ficar tranquilo Enfim, gente Deixa o like Gostei muito de ter feito isso Pode ser que eu traga mais Com outras pessoas aqui Imagina, escreve aí nos comentários Quem vocês querem que eu trole assim também Entendeu? Às vezes eu pego, sei lá Maquiagem da minha namorada E vendo tudo na LX Enfim Comenta aí Deixa o like aí Se você gostou desse vídeo Demorou? Não se esqueça de me seguir no Instagram E dá um beijinho pro Enaldo Beijinho pra mim por quê? Pra te dar tchau Pra me dar tchau Porque não foi o carro desse anunciado Enfim, galera O vídeo foi esse Um beijo E amo vocês Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri